O Holocausto já estava previsto por eles Há tempos O homo sabe vender na chacina das fragas Propagão As vestimentas, o recenso das perfeitas E elas quebram sempre a traição A morte agora se faz presente E o mal consegue até lá fora entre nós Espalhando a desordem e o caos Estamos presos, isolados de ações Onde está a morra do seu Deus pra vir aqui ajudar? Ninguém desce do céu Ninguém vai nos salvar A morte em Cristo Já está entre nós Disseminando o mal A morte em Cristo Não vai nos salvar A morte em Cristo Não vai nos salvar A morte em Cristo Não vai nos salvar A morte em Cristo Sinto o alto limite A percepção de todos mudará Do céu desceram luzes sombrias Enquanto a população se isolava Naves voavam por cima de nós Poucos notaram pois estavam em casa Atracados a sós A ciência contra as crenças Os ateus mais incrédulos se ajustaram O futuro do planeta Faz sua vez ameaça Não espera Uma intervenção A Crença contra as crenças A Crença contra as crenças A Crença contra as crenças Se esqueceram que a revolução O terreiro depende de todos Nós somos todos um só Somos todos estrelas Em busca de acerto Em busca do certo Até desencarnar A Crença contra as crenças Somos cruzados Em masão Hacemos Algunas crenças Quecia Quecia sentir Obrigado.